Fala galerinha do mundo, tudo bom com vocês? Olha quem apareceu, eu tô meio sumidinha aqui né Mas é porque eu tô tendo que me dedicar a muita coisa Mas eu tô planejando trazer alguns conteúdos focalizados aqui pro canal Que vai ser chuchu E também em breve vou voltar a trazer alguns vídeos de curiosidades do K-pop De notícias assim como eu tenho feito esse ano né Durante esse ano, são vídeos que vocês têm gostado bastante Tipo vídeo do Yanoke, eu tô em choque até hoje E várias outras coisas Então fiquem ligados no canal porque ainda vai ter muito vídeo legal aqui E eu prometo que eu tô me dedicando ao máximo pra fazer isso acontecer Mas no vídeo de hoje eu vim fazer um react de dois mil vídeos Que eu tô muito ansiosa pra assistir E confesso que a do Itzy Eu já peguei alguns spoilers Na internet porque tá todo mundo falando E também peguei alguns spoilers de coreografia Porque eu tava muito ansiosa pra ver a coreografia E também né, como eu falei Então a gente vai ver o react Fazer o react tanto do Itzy Na Chai Quanto do Dreamcatcher Que eu também tava muito ansiosa Finalmente tá todo mundo no grupo né Todo mundo voltou pro grupo Com a música Boca E Dreamcatcher é o caso Do famoso caso de que grupos que eu amo de paixão Que eu não conseguia ainda fazer dance cover Porque a coreografia é difícil Eu tenho essa saga lá no meu canal de dance cover Que tem os meus grupos favoritos São os que eu menos tenho dance cover Porque eu travo Mas eu tenho que adiantar isso Enfim Antes de continuar o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação De conferir meu segundo canal Que é o canal de dance cover E também meu Instagram Que lá eu também posto vários dance covers E coisas de K-pop Interagem com todo mundo Vimos stories Então vamos lá ver E também pra quem não conhece Eu faço parte de dois grupos de dança Um onde tem membros de várias partes do Brasil E também outro que é o da minha cidade Então se vocês puderem seguir lá no Instagram também Eu vou deixar aparecendo aqui na tela Ok? Então bora parar de enrolar Porque eu tô enrolando muito E minha cachorra tá fazendo bagunça na minha frente Eu tô com que fiz de normalidade E olha quem tem fone novo Pior que eu tô de... Cheio de brinco, né? Vai doer um pouco Né? Eu vou fazer de fone Porque pro YouTube Termina chances De me gongar Porque ele sempre gonga meus reacts Até quando não tem direitos autorais Ele gonga meus reacts E também pra ouvir melhor a música Porque antes eu não conseguia ouvir direito as músicas Do jeito que eu gosto Então vamos lá, gente Um, dois, três Vamos começar com o Itzy Um, dois, três E... Gente, eu tô com medo das roupas do Itzy Desde o Itzy Eu falei pra minha amiga Que é dance cover também Eu falei Nós estamos ferrados Fazer o dance cover dessa música Porque as... Olha a roupa Ele tá linda Ai, gente Ela tá linda com esse cabelo Eu, né? Ai, Edie Sempre com as suas trancinhas A Hildene tá maravilhosa Eu amei esse chapéu Achei super conceitual Eu quero fazer um ensaio Com um chapéu desse Ok Uh, começou Ok A Lia tá muito linda Nossa O vocal da Lia tá mil vezes melhor Nessa música Porque, tipo Eu já conhecia a voz da Lia E eu não sentia tanta valorização São da voz dela Nas músicas do Itzy Sabe? Eu amei o tom Da que ficou nessa música Enfim Elas estão perseguindo um carro É a Lia que tá cantando Ainda? Gente, a impressão minha Já no início Eu já lembro Uau A roupa não é tão difícil, vai Eu já gravei pelo teaser Essa parte Ah, então com o refrão continua Aquela Fiquei fermentando no início Essas roupas ali Que são difíceis Umas nenéns Uh, olha ela dirigindo ela Aquelas As meninas estão, tipo Um parque de diversão, né? Ai, gente Ali tá o neném Elas estão muito lindas Nesse menino Elas são bad girls Elas Bandivas Pelo menos eles deixaram o carro pro moço Vai Ai, é o teaser Gente, eu vi o teaser tantas vezes Porque eu amei muito Tá, agora vou imitar Eu amei muito Eu seria que a música seria bem mais estilo cowboy Pelo Pela estética Ok, vamos ver o que elas roubaram É frágil Gente, eu tô em choque que a Lia tá tendo muita linha No ar Tá tudo congelado Vocês vão passar frio aí, meninas Ai, velho Nunca decepciona É, as roupas estão difíceis sim Mas não tanto como eu imaginava Ai, é tinta, pô Eu quero ver o que elas roubaram Não é porque deve ter alguma coisa ali Ah, ok, aham Aham Entendi Elas fizeram todo esse enredo, sabe Pra roubar doce Achei chique Eu achei muito bom Eu super entendo Por sinal Achei realmente interessante Gente, eu amei É sério Eu amei o refrão Eu já tava viciada pelo teaser Por isso que eu já tava dançando Porque de tanto assistir Eu já gravei essa parte Então vai ser um pouquinho mais fácil Pra eu pegar A colegrafia Inclusive vão lá me seguir No meu canal de discover Que é essa semana Eu vou tentar postar esse discover Mas, cara Elas tão lindas demais Eu amei muito Que a Lia teve bastante Destaque Eu senti que a Yed Por exemplo Não teve quase Muito destaque Comparado com os outros MVs Mas Pra mim It's ok, né It's ok Porque as outras meninas Também mereciam destaque E a Lia teve muito destaque Que eu tô bem feliz com isso É embora a Yed Seja minha baixa Olha que louco Mas na verdade Eu gosto muito De todas as meninas do It's Então não tem muita Ah, embora essa pessoa Seja minha baixa Eu não quero que ela Só ela apareça Eu quero que o It's apareça E eu amei muito isso Eu amei a vibe Nossa, eu amei muito Eu quero muito Pegar mesmo a coreografia Porque parece ser muito legal Para de não dar meu pé, Mabel Agora vamos pro Dreamcat Nossa, pelo inicio aqui Já vi que é continuação Dos MVs anteriores Eu adoro isso Vamos lá Um, dois, três Porque é a mesma árvore Parte dois Distopia Uh, é a mesma coisa Vamos lá As pessoas sabem em dúvida Se Boca tinha a ver Com alguma coisa relacionada A Brasi Gostei desse toquinho Eu amo as roupas Do Dreamcatcher Eu amo esse estilo Delas Que é tipo Roupas bem estilizadas Meu Tem um estilo Meio caribenho Aí, ó Uma pegada meio latina Assim No fundo musical Que lindo Mano, eu amo tanto Dreamcatcher Pra quem não sabe É um dos meus gustos Favoritos da vida Ai, que vestido lindo Eu acho que eles realmente Quiseram dizer boca Mesmo, será? Eu amei a frinjinha Elas são muito princesas Amei As partes dos raps Estão Matadoras Eu quero ver como é Aqui é logo Uh Uh Nossa Tá muito bom Eu não sei nem o que falar Porque tá muito bom Uh Uou Ai, que linda Uou 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 Nossa Essa música Tá muito boa Dreamcatcher Nunca decepciona E nunca Perde o estilo Dela, sabe As músicas Delas São muito diferentes Uma das outras De certa forma Mas ao mesmo tempo São muito iguais Iguais não Parecidas Tem muito conceito delas Elas estão muito preceitas Nossa, mano Perfeitas Nossa senhora Maravilhosas Sério Arrasaram Eu não sei nem o que falar Porque foi muita coisa rápida Até que eu achei Foi rápido demais Esse MV E tá no 5 Doze em altas Eu tô amando o fato De que Itz tá no primeiro Doze em altas E tá com 7 milhões De views Dreamcatcher Tá no quinto Em alta Com 2 milhões De views Eu tô muito feliz Com isso Hit do dia Rites Maravilhoso Sério Dreamcatcher Esse ano Também tá recebendo Muita coisa boa Porque Scream Foi um sucesso E eu tenho certeza Que Boca vai ser um sucesso Já tá sendo um sucesso E com motivo Porque a música é incrível Sério Gente Eu amei É Acabou a bateria da câmera Muitos Vip F potentially